Olá, está começando mais um TV Campus Entrevista. Em pauta hoje nós vamos conversar sobre um processo de avaliação dos professores aqui na UFSM. Um processo importantíssimo que já está aberto e conta com a participação dos alunos até o dia 15 de julho. E sobre isso nós vamos conversar com a coordenadora da Comissão Própria de Avaliação, a CPA, a professora Marta Daime, também pró-reitora de graduação. Tudo bem, professora? Tudo bem, Ana Kelly. É um prazer estar aqui e poder esclarecer um pouquinho sobre essa avaliação docente pelo docente que nós estamos, neste momento, vivendo na instituição. O prazer é nosso, professora. É importante este assunto que nós vamos conversar. É a primeira vez, digamos assim, nos últimos anos que a UFSM implementa esse processo de avaliação. Vamos recuperar um pouquinho do histórico, então, da implementação dessa comissão e do trabalho que vem sendo desenvolvido. Exato. A comissão própria de avaliação existe na instituição por força de lei. Nós temos que ter uma comissão de avaliação institucional que seja desvinculada da própria administração e que sirva para ditar a política de avaliação da instituição. E dentro deste processo de avaliação, que a gente já vem fazendo há algum tempo, em 2013 nós tivemos uma portaria, que é a portaria 554, que define que é necessário nós termos a avaliação docente pelo discente, visando a melhora da prática pedagógica na instituição. Muito bem, nosso foco maior é isso, é a melhora da prática pedagógica, muito embora essa avaliação também, na lei, sirva para progressão docente das classes A, B e C. A saber, as classes A, B e C são professores auxiliares, assistentes e adjuntos. É importante a gente falar sobre essa questão pedagógica, que acho que é o grande caráter educativo dessa avaliação. Não é um caráter punitivo, não é um caráter de apontar o dedo para o professor, para expor, para humilhar ou até mesmo para causar algum tipo de constrangimento, nem para o aluno e nem para o professor. Pelo contrário, ela tem um caráter educativo e acho que é importante a gente destacar que o aluno é a peça fundamental, então, para que esse processo tenha um procedimento adequado e que chegue, portanto, nos resultados que a gente quer. O que a gente quer é que realmente a gente consiga ter a percepção que o aluno tem sobre aquela prática docente desenvolvida de uma maneira sigilosa. O aluno não vai ser identificado nesse processo. O que nós teremos é um percentual de opções de respostas para que o docente e para que o chefe de departamento ao qual o docente está vinculado perceba como aquele docente está sendo visto pelos acadêmicos. Nós entendemos que isso é extremamente importante. O mais importante de tudo é que os estudantes participem como um todo, porque se nós tivermos somente uma avaliação de estudante por turma, isso não vai ser fidedigno. A gente quer uma representação bem maior. E é importante também a gente colocar, Ana Kelly, que nós não estamos procurando apontar o docente e também não o que ele deverá fazer. A ideia é que ele reflita, ao receber a avaliação, que ele próprio reflita sobre a prática pedagógica utilizada e que, no caso de haver uma necessidade, que a instituição possa interferir nesse aspecto e não vincular a avaliação a uma capacitação. Nós já tivemos uma experiência na UFSM no passado que vinculava a avaliação docente a um curso de capacitação. Foi frustrante essa experiência. Não é essa a ideia. A ideia é que realmente o docente reflita sobre a prática dele, ele possa, ele mesmo, buscar caminhos e ele tenha com isso um retrato daquilo que ele está mostrando para os seus alunos. E esse trabalho da comissão, ele também, ele provém também de uma demanda dos alunos. Os alunos também buscaram instrumentos para que se chegasse até esse processo de avaliação. Exato. É uma demanda dos alunos, inclusive a CPA já foi procurada pelo DCE, já teve uma primeira reunião onde o DCE se colocou extremamente favorável a esse processo, inclusive eles iam fazer essa solicitação à administração e ficaram muito felizes quando eles viram que o processo já está pronto. Mas esse processo já está pronto de que maneira, Ana Kelly? Ele foi gestado na CPA. O que é a nossa comissão própria de avaliação? Ela contém várias CSAs. O que são as CSAs? São as comissões setoriais de avaliação. Então, cada centro, cada unidade tem representação dentro da CPA. E dentro da CPA, esse instrumento de avaliação, ele foi gestado, não só pela comissão, mas também por pessoas especialistas em avaliação que foram convidadas a trabalhar nesse instrumento. O importante é a gente colocar que nesse semestre nós estamos aplicando essa avaliação em caráter puramente experimental. Pode acontecer de ter questões aí que não estejam devidamente colocadas e nós podemos perfeitamente mudar esse instrumento para o próximo semestre. Então, esse caráter experimental é para tentar introduzir essa cultura e até como um pré-teste desse instrumento para que a gente possa receber as contribuições. A CPA já está recebendo contribuições com relação a isso. Lá no portal do professor, na notificação que todos receberam, tem inclusive um e-mail da Coplay onde as sugestões podem ser colocadas. A Marcia Lorenz, que é vice-coordenadora da CPA e é coordenadora da Coplay, a gente vai estar sistematizando essas perguntas dentro do possível já respondendo elas para que a gente possa ter no segundo semestre um instrumento melhor, vamos dizer assim, e que possa nos refletir aquele pensamento que o aluno tem com relação à prática pedagógica do docente. Ok, professora, é bom. Então, quem quiser responder e a gente reforça o convite para os alunos, a gente sabe que está acabando o semestre, o pessoal está fazendo provas, exames, enfim, está quase chegando no período das férias. Mas antes, não esqueça então de entrar no portal do aluno, responder o questionamento e contribuir também com esse processo, essa iniciativa da UFSM. O aluno, então, o que quiser responder, vai entrar no portal, tem lá o questionamento, é super rápido, né? Super rápido, as questões são bem objetivas, assim, é realmente de fácil leitura, que é para ele não perder muito tempo, a gente conhece o nosso estudante nesse período, nesse período ele está atarefado de coisas para fazer, terminando o semestre, mas é muito importante que ele se conscientize que essa participação dele é importante para que a UFSM possa ter uma ideia clara da prática pedagógica, da prática docente, para que a gente possa buscar melhoras no caso de necessitar. Ok, obrigada então, professora, pelo esclarecimento, pela entrevista, pelas informações. A gente fica acompanhando e reforçando mais uma vez, até 15 de julho, portanto, segue esse processo de avaliação dos docentes aqui na UFSM. Participe, né? E a gente fica por aqui, né? Você acompanha o TV Campus Entrevista, na programação da TV Campus, também nas nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube e na programação do canal 15 da NET. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho